Bem, o Maringá começou a perder essa decisão no gol de empate aos 47 do primeiro tempo. O que aconteceu ali naquele momento? Porque até aquele momento o Cambriu estava todo na defesa e foi ele teve um contra-ataque. E naquele contra-ataque o lateral conseguiu colocar a bola para escanteio e aí do escanteio saiu um gol. A defesa do bala desatento, o que aconteceu? Você acha que... a sua análise, né? Foi uma jogada que nós sabíamos que eles tinham. Então nós estivemos treinando essa semana bem atento para isso. Acho que foi um momento de desliga ali nosso. Que sabíamos que eles tinham duas maneiras de fazer gol em nós hoje. Ou bola parada ou transição. Então eu acho que foi o que aconteceu. Porque eles queriam uma bola parada para fazer um gol e retrancar lá atrás. E foi isso. Acho que foi um discurso de todo mundo. que é uma coisa que a gente já sabia. Uma coisa que a gente já vinha assim treinada. E sofremos o gol, infelizmente. Porque nós estamos muito bem na partida dominante da partida. Beleza? Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigada. Tchau.